Agora, você acompanha tudo o que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos na Web! Evangelicos! Wesley Safadão e sua esposa se batizam. Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. No último dia 3 de agosto foi um dia bastante especial para o cantor Wesley Safadão e a sua esposa Tiana e Dantas. Eles se batizaram pela igreja Batista que frequenta. O ritual ocorreu em uma piscina, sobre a supervisão de um pastor. Os fãs do cantor o parabenizou por mais um passo dentro da sua crença. Muitos ficaram bastante surpresos ao saberem que Wesley era evangélico. Há alguns anos, o artista frequenta a igreja Batista de Lagoinhas, em Belo Horizonte. Curiosamente, a igreja evangélica que é tão crítica em relação a alguns assuntos, provavelmente nunca questionou as músicas de Wesley que não tem nada a ver com a paz no mundo, com a fé em Cristo, dentre outras. Mas, de qualquer forma, Wesley Safadão continua fazendo sucesso e, pelo visto, anda com a fé em dia. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora, assine Famosos na Web aqui no YouTube, ative as notificações. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento, de volta, pra você, internauta. Pra você, internauta.